Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou te mostrar as minhas compras que eu fiz em Nova York. Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais consumista do mundo, não sou a pessoa que sempre que viaja traz vídeos de compras aqui pro canal, mas o fato é que Estados Unidos é um lugar que vale a pena, compensa muito comprar determinadas coisas, e todas as coisas que eu comprei estavam anotadas numa lista, então eu realmente quis comprar, levei dinheiro pra isso, e ainda sobrou uma grana, então eu me sinto vitoriosa, fiz compras ótimas, bem aleatórias, vou mostrar tudo pra vocês. Começando pelo item, eu acho que um dos mais aleatórios dessas compras que eu fiz em Nova York, que foi essa torneira maravilhosa de inox, é uma torneira, tipo uma torneira de cozinha mesmo, aqui a parte que abre e fecha, é daquelas torneiras que quando eu fui ao pé, os meus hostes tinham e eu achava muito chique, ela tem essa parte aqui que ou você, no chuveirinho né, ou ele sai mais com a água mais forte ou um pouco mais fraca, se você clicar nesse botão depois de instalada, puxa e aí você consegue limpar a pia por completo, porque vira uma mangueirinha, então pensem nesse trambolho aqui dentro da minha mala, sei lá, pesou alguns quilos aí, eu tive que me esforçar um pouco pra trazer, mas deu tudo certo, eu queria muito uma torneira dessa, eu paguei 30 dólares lá e aqui é tipo uns 500, 600, 700 reais, dependendo do modelo, gostei muito dela sim, ela tem um aço escovado. A minha amiga Alana comprou pra mim pelo Amazon, eu paguei, mandei dinheiro pra ela, ela comprou pra mim, enviou pra casa da Marta em Nova York e aí deu tudo certo, então várias das compras que eu vou mostrar pra vocês foram feitas também naquele site chamado Amazon, que se você tem conta no Paypal ou então cartão de crédito internacional e tá disposto a pagar as taxas, IOF e tudo mais, dá pra comprar na Amazon e mandar entregar no seu hotel, no Airbnb ou na casa do seu amigo, onde você estiver ficando, porque muitas coisas, muitos itens são mais baratos na Amazon do que mesmo nas lojas, principalmente falando de Nova York, que eu percebi uma diferença de preço bem grande comparado ao Colorado, quando eu morei lá, por exemplo, coisas de farmácia, até maquiagens e tal, um, dois dólares mais caros que as maquiagens e as coisas que eu encontrava no Colorado. Próxima compra que eu fiz foi um HD externo, que eu ainda nem tirei do pacotinho, esses HD externos pra quem trabalha com vídeo, foto, muitos arquivos no computador sabe, eu já tenho tipo, sei lá, uns 4 e esse aqui é de 2 TB, cada um dos meus antigos tinha 1 TB, então pra não ficar ocupando espaço no computador a gente tem que comprar esses HD externos pra passar todos os arquivos e isso daqui vai que nem água. Toda viagem minha internacional eu acabo comprando, porque é mais barato do que comprar aqui no Brasil. Mais uma coisinha que eu comprei foi essas luzinhas pequenininhas, sabe, de LED, que eles chamam de Fairy Lights, eu também comprei na Amazon, essa daqui tem até um controle e aí você coloca a pilha e ela funciona bem bonitinha assim pra decorar, então comprei uma dessa, eu acho que sei lá, foi 5 dólares, assim, não foi muito caro. Ah, o HD externo eu paguei 29 dólares pelo HD de 2 TB. Uma outra coisa também que eu sempre compro nas minhas viagens são esses filmes da Instax, que é aquela câmera Polaroid da Fujifilm e tal, e esses filmes aqui no Brasil são bem caros, então por mais que eu não uso ela tanto, eu sempre compro pra estocar, é uns 12 dólares cada caixinha e vem 20 fotos. Continuando a falar de eletrônicos, assim, e acessórios e tal, eu comprei esse tripó, o tripé, eu ia falar tripode, que é em inglês, eu comprei esse tripé da Manfrotto, é uma marca bem boa de tripés, principalmente tripés maiores e tal, esse aqui, ele é perfeito pra, principalmente se você tá começando no seu canal do YouTube e tal, quando a gente tá vlogando com a câmera, se a gente pega diretamente na câmera, a chance de tremer é muito maior, então esse tripé, ele ajuda bastante, né, a estabilizar quando você tá conversando com a câmera, e ele também vira, né, um tripézinho, então você pode apoiar a sua câmera onde você quiser, durante os vlogs, é super simples e eu gosto bastante dele, ele tem um peso bem bom, o meu outro era muito pesado. E uma outra coisa também que eu comprei foi esse Feiyu Tech G5, é um gimbal pra minha GoPro, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma GoPro, e esse gimbal, ele ele prende a GoPro aqui, e aí ele faz com que todas as imagens sejam muito mais estabilizadas. Ó, tem um joystick aqui, que aí conforme eu vou mexendo aqui, ele funciona, eu vou ligar pra vocês verem, terem uma noção. Então é assim, vamos supor que a câmera esteja aqui, né, eu vou virando e a câmera vai virando junto, sabe, então tipo assim, eu vou mexendo pelo joystick, a câmera vai pra cima, vai pra baixo, enfim, é uma forma de levar um material melhor pra vocês, né, mais estabilizado e tal, e eu paguei 200 dólares nesse gimbal, valeu super a pena, vou usar, vou testar, vocês vão ver nos próximos vlogs. Uma outra coisa que eu comprei foi esse óculos de gatinho, da Forever 21, eu paguei 7 dólares e 90 centavos, também comprei um outro óculos que eu usei bastante no Lollapalooza, se você não viu, saiu o vlog do Lolla já, então se já tiver saído eu vou deixar linkado aqui, e também eu tirei uma foto com ele, vou deixar aqui pra vocês verem, ele tá dentro da minha mala agora, eu não consigo tirar, mas os dois foram 7 e 90, esses óculos da Forever 21 sempre tem esse preço, claro que eles não tem nada de filtro UV e tal, é mais pra foto e tudo mais, mas são fofinhos. Continuando, uma parte aleatória também, que foram as compras da Amazon, eu comprei um conjunto de bike, de roupa de bike pra Bru, olha só que bizarro, quando eu vi isso aqui eu falei, é isso mesmo que você quer? É uma bermuda de bike, e daí ela tem tipo uma almofadinha no bumbum pra, sei lá, vai que a Bruna faça muitos quilômetros né, daí ela consegue mais confortavelmente ó, tem um, tipo como se fosse uma, um banco de bicicleta dentro da, dos shorts, e aí é de gel ó, é bem fofinho, e aí é mais, fica mais confortável pro ciclista e tal, isso aqui também é muito caro no Brasil, a gente olhou os preços antes de comprar lá, e lá era muito mais barato, acho que esse conjunto foi 30 dólares, porque, conjunto por quê? Porque também temos a camiseta, que tem um tecido bem bom assim, que respira e tal, então comprei isso pra ela, também comprei outras blusas de, desse mesmo tecido pra ela andar de bike, pra ir pro trabalho e tal, essa aqui era 14, e daí eu paguei 10 na TJ Maxx, TJ Maxx é uma loja maravilhosa, que ela pega roupas, tipo, que estavam na coleção na loja, mas a loja não vendeu, então eles vendem pra TJ Maxx, e TJ Maxx bota um preço mais barato, tipo assim, tem muita roupa de marca, muita bolsa, muita coisa assim, que é muito mais barato, por exemplo, esse daqui é da Riboc, era, custava 16 dólares, mas eu paguei 10, porque é mais barato na TJ Maxx, então se você for na loja da Riboc, por exemplo, ou numa loja esportiva, vai ser 16 dólares, ou até um pouco mais, então, comprei várias dessas blusinhas pra ela, pra ela poder andar de bike, que essas blusas são bem mais fresquinhas e tal, essa cinza também, essa também foi R$9,99, e também é da Riboc, já que vocês já viram, já deu entrevista até no Lolo, eu preciso até lavar esse boné, porque eu suei tanto, um boné fofíssimo, que tá escrito alguma coisa, que eu já vou ler pra vocês, também comprei na Forever 21, e ele tava de 12 por 6 dólares, tá escrito Baby Girl. Outras coisas que eu sempre gosto de comprar em viagem, são meias, por exemplo, essa daqui, da Puma, e tem quantos pares? 6 pares, e foi 8 dólares, então tem várias, várias meias aqui, e eu gosto de preta, porque daí não suja tanto, quer dizer, suja, mas a gente não vê, essa aqui, é da Riboc, também tem várias corzinhas, assim, ó, bem fofa, preta com alguns poás, em cores, foi 6 dólares, por 6, 6 pares, então vale muito a pena, eu sempre compro meia, nas viagens. Mais uma compra da Bru, é esse tênis, que ele parece esquisito, né, ele dá pra ver assim, ó, o tecido dele é furadinho, e ele é pra, ó, embaixo ele também é furado, e ele é pra andar de bicicleta, principalmente quando chove e tal, a Bru disse que é muito mais confortável usar esse tipo de tênis, já é o segundo que a gente compra, o primeiro a gente comprou numa viagem pra Irlanda do ano passado, e esse aqui é o segundo que a gente comprou, e eles são meio descartáveis, assim, não, tipo, dura, sei lá, 6 meses, mas porque ela usa todos os dias pra trabalhar, né, ela vai trabalhar de bike, então, comprei várias coisas pra ela andar de bike, porque é o transporte dela, então, pra deixar esse trajeto um pouco mais confortável. Outra coisa bastante aleatória também, que eu comprei, além da minha torneira, pra minha futura cozinha, foram esses puxadores, sabe o puxador de armário, de cozinha? Então, Michele pensa em tudo, né, querido, olha só, tipo, sério, a pessoa compra puxadores do armário, gostei, né, um puxador cromado, assim, bem discreto, era bem esse tipo de puxador que a gente tinha no nosso desenho que os meninos do ateliê e a arquitetura estão fazendo, se você não viu, eu vou botar um desenho aqui de como a nossa cozinha vai ficar, e a gente pretende começar ela esse ano, né, no segundo semestre, então, já comprei os puxadores, porque isso aqui é muito caro no Brasil, tá, você só aprende que puxadores e coisas de metal, tipo, os detalhes da cozinha e banheiro em metal são caros quando você faz algum tipo de reforma, porque, sério, é bem absurdo. Comprei também esse, essa luz de LED, que ela é, é tipo uma fita, não vou abrir agora, mas é tipo uma fita, que daí você consegue colar em qualquer móvel, estante, prateleira, e aí consegue ligar ela com a pilha, né, com bateria, e aí dá uma iluminada, tipo, fita de LED mesmo, e aqui eu não encontrei, então eu quero fazer uns detalhes no meu escritório, e daí eu acabei comprando, foi na Amazon também, acho que foi uns 10 dólares. Ah, eu não falei, né, mas os puxadores eram 15 puxadores, ou 10 puxadores, acho que eram 10 puxadores, por 25 dólares, lá nos Estados Unidos. Aí eu comprei dois packs, porque eu precisava de 17 puxadores, então agora eu tenho 20, se sobrar 3 aí, a gente vê o que faz, cria mais porta, sei lá. A próxima coisa, é essa plaquinha aqui, que eu comprei na Urban Outfitters, paguei 12 dólares, tá aqui atrás o preço ainda, que é fofa demais, tá escrito Chill, e é no metal, assim, dourado, e a gente quer colocar em cima da cama, sabe, tipo, pendurar na parede, em cima da cama, eu acho que vai ficar bem fofo. Tem desses letreiros, assim, em neon, mas são muito mais caros, e eu acho que ia enjoar também, e eu fico pensando, onde botar o fio do neon, né, o fio fica caído, fica meio esquisito, então, assim, eu achei bem fofo. Uma outra coisa que eu comprei foi aquarela, e essa aqui eu paguei 14 dólares, é, não sei se vocês sabem, mas eu sempre gostei muito de pintar e tal, mas é algo que eu não tenho muito tempo, e eu pensei, cara, vou comprar aquarela, pra ser o meu hobby, sabe, tipo, pra eu ter um hobby, é, e treinar, mesmo que eu não desenhe bem, assim, que eu não desenho bem, eu só gosto de, tipo, pintar me deixa mais relaxada, nem que eu compre uns desenhos prontos, e só pinte com aquarela, sabe, vem com muitas cores, vem com uma caneta, aquarela, vem com esponjinha, vem com até uma tigelinha, pra misturar as cores, achei bem fofo, e isso aqui eu também comprei pela Amazon, porque eu não sabia se eu ia encontrar em papelaria, não sabia nem se eu ia em alguma papelaria, então, é bom fazer essas compras pela Amazon, porque, tipo, economiza altos tempos, do seu, do seu tempo turistando, sabe, ao invés de ficar lá procurando, que nem uma louca, no centro de Nova York, é onde eu ia encontrar um estojo de aquarela, eu já pedi, fiz a compra online, e deu tudo certo, vocês podem ver que a Amazon tem de tudo, né, desde torneira, até aquarela, tênis de bicicleta, qualquer coisa que você digita lá, vai ter alguém vendendo, e pra terminar, alguns itens de beleza, que eu comprei, beleza, e cosmético, e tal, ah, pera, antes de começar o cosmético, vou mostrar pra vocês, que eu também comprei Nutritional East, que aqui no Brasil a gente chama de levedura nutricional, essa marca aqui é vegana, e eu comprei três potes nesse mesmo tamanho, tem quantas gramas? 127 gramas, mas dura bastante, porque é tipo um farelinho, eu comprei os três potes por 17 dólares, na Amazon também, e ele funciona como um, pra tipo dar um up nas suas receitas, sabe, ele tem um sabor bem parecido com um salgadinho, tipo com parmesão, com queijo, não sei, dá um gostinho especial nas coisas, outro dia eu fiz purê de batata, coloquei isso daqui, ficou maravilhoso, e além disso, ele tem ferro, tem vitamina B12, B3, B, várias B's, zinco, potássio, ácido fólico, enfim, tem mil coisas aqui dentro, então é tipo um suplemento, pra você adicionar nas suas receitas, e agora, vamos pro cosméticos, e coisas mais aleatórias, eu comprei um pacotão assim ó, tinha mais dois, que eu deixei com a Marta, porque eu tinha usado dois Kleenex dela, e daí eu deixei dois pra ela, de volta, que são esses pacotinhos pequenos de lencinhos de nariz, sabe, eu vivo bichada, eu vivo com o nariz escorrendo e tal, então, isso aqui eu gosto de levar sempre na bolsa, e um pacote com 10 desse aqui, foi 1 dólar e 20 centavos, numa farmácia lá em Nova York, que eu não precisava comprar né, outra coisa que eu comprei na TJ Maxx, foram esses óleos essenciais, tem aqui detox, pra dor muscular, tem de relaxar, de calmante, tem até um energizante, tem de lavanda, enfim, são vários óleos essenciais, que eu gosto de adicionar, naqueles aromatizadores de ambiente, ou então, dentro de um óleo corporal, pra passar no corpo mesmo, esses óleos essenciais, eles têm ações medicinais mesmo, sabe, bem importantes, essa marca aqui, ela é vegana, não testa em animal, e eu paguei 8 dólares, em 6 óleos essenciais, achei o preço bem, bem ok. A minha única máscara facial, que eu comprei, até ia comprar mais, mas aí, desistindo aí do caminho, foi essa daqui, que a minha pele tava gritando, tipo, tava muito seca, tava toda descascada, durante Nova York, lá o tempo que eu fiquei, que aí eu olhei essa daqui, e o nome é Calm Down Skin, tipo, calma querida, vai dar tudo certo, e aí eu pensei em comprar, e usar no mesmo dia, naquela mesma noite, que a minha pele tava zoada, só que me deu uma preguiça, que aí acabou que veio pra casa, não usei, vou usar agora pra testar, é aquelas máscaras de paninho, né, que você coloca no rosto, aí é que diz pra ficar 10 a 15 minutos, até dar uma secada, e depois nem precisa enxaguar, é só tirar e tal. Foi feito na Coreia, eu vou testar, depois eu conto pra vocês, me acompanha lá no Instagram, porque provavelmente eu vou mostrar no Instagram, quando eu estiver usando. Vocês sempre me pedem, é, pra falar sobre maquiagens que são veganas, ou que não testem animais, essa, essa marca aqui, que dá pra comprar nos Estados Unidos, que é a Elf, ela é muito boa, é, tem alguns produtos da Elf, eu não encontrei um, um corner deles, uma vitrine deles tão grande, com tanta variedade de produtos, como eu gostaria, mas, eu comprei essas duas, que é um rímel, é, transparente, eu gosto pra arrumar a sobrancelha, e também comprei, uma caneta delineadora deles, e sério, cada um desses produtos, foram 2 dólares. A marca Elf é muito barata, e eu gosto deles, por não testarem animais, então fica a dica pra vocês. O próximo produto, que eu também comprei, e amo, é shampoo seco, é, eu e a Bruna, a gente vive usando, às vezes a gente não tem paciência, de lavar o cabelo, enfim, não dá, vida corrida, até a Bruna tem um cabelo, bastante oleoso, então ela gosta de passar, e aí a gente comprou, dessa marca aqui, Not Your Mother, Beach Baby, texturizing dry shampoo, esse aqui é um, é um dry shampoo, um shampoo seco, texturizador, e esse aqui é o Clean Freak, que é pra realmente limpar, o couro cabeludo, e dar uma refrescância, também dessa marca, Not Your Mother, aqui diz que absorve, o excesso de óleo, dá um volume fresh, e tira todos os resíduos, e esse aqui também, é a mesma coisa, mas além disso, ele dá, é, textura ao cabelo, esse aqui tem bastante cheiro de coco, e esse daqui é o, cheirinho original, gosto bastante dessa marca também, eles tem outros produtos bem bons, da linha de cabelos, uma outra coisa que eu comprei também na TGMAX, foi esse óleo aqui, que ele vem assim ó, nessas embalagens conta gotas, sabe, e o nome dele, é de uma marca chamada, D.O.D., que eu acho que é, francesa, Skin Care, é o Plump It Up Oil, Boost Your Skin Baby, tipo, vamos melhorar essa pele, garota, tem Tea Tree e Rose Whip Oil, que tem vitamina C e tal, e o Tea Tree eu já uso, né, aqueles produtos da, The Body Shop, então, enfim, comprei, é um óleo pra passar no rosto, todas as noites, e por mais que a minha pele é oleosa, eu passo esse óleo, porque é 100% natural, e, no outro dia eu acordo com a pele, tipo, sequinha, assim, é maravilhoso, e eu vejo bastante diferença usando esse óleo, esses óleos essenciais no rosto, na pele, do que usar só um hidratante, sabe, então eu tô gostando bastante, eu paguei R$4,99 nesse tubão aqui, que vai durar anos, porque eu coloco, tipo, uma gotinha na testa e uma gotinha em cada bochecha, espalho bem, e é isso aí. Fiquei doente durante o meu tempo lá em Nova York, tive que comprar uma vitamina C, então tá aqui nos meus, nas minhas compras, eu paguei R$4,59 na CVS, na farmácia, uma das farmácias mais conhecidas lá, tem a CVS e o Walgreens, então são sempre as farmácias que você vai encontrar de tudo, desde remedinhos, tablets, paracetamol, até comida congelada, tipo, nesse nível. Uma outra coisa que eu comprei, que foi R$1,50, achei muito barato, numa outra farmácia, que agora eu esqueci o nome, mas que a Marta me levou e foi bem bom, foi esse Skint Mate, é um hidratante pra shave gel, pra depilação, então, tipo assim, ele vem num, numa embalagem assim, ele é um gelzinho, quando você mistura ele nos dedos, ele vira uma espuma, e aí você consegue passar na perna, aonde você quiser se depilar durante o banho, e ele facilita, sabe, não deixa a gilete machucar a pele, então eu gosto bastante, ele só tinha esse cheiro de manga, que eu não sei se eu vou gostar, é manga com baunilha, vai ser bizarro, mas era o único cheirinho que tinha, tem vitamina E, tem óleo, essencial e tal, então parece ser bem bom, eu vou usar, e depois eu conto pra vocês. E a última coisa, mas nem menos importante, foi esse potão de Cetaphil, que é um creme facial de limpeza, e ele é pra peles normais, e oleosas, e ele remove o excesso de óleo, sem deixar a pele seca, e, cara, essa marca Cetaphil, ela veio pro Brasil já, é uma marca muito boa, só que aqui, um potão desse, de 473ml, seria muito caro, tipo, sei lá, beirando os 100 reais, ou até mais, e lá eu paguei 10 dólares, então eu achei uma boa compra, se dá uma viradinha aqui, ele trava, então foi assim que eu trouxe na mala, pra não correr risco de perder o produto, mas ele, eu uso ele todos os dias, pra tirar a maquiagem, me tira a maquiagem super bem, pra limpar pincel, eu uso ele também, enfim, eu tô usando esse, esse sabonete facial todos os dias, e tô gostando bastante, fica a dica pra vocês, comprarem Cetaphil potão, quando forem pros Estados Unidos. Bom, então essas foram as minhas compras em Nova York, bem aleatório, não comprei muita coisa, comprei coisas bem pontuais, assim, que eu precisava, conta aqui embaixo, qual foi a compra que eu fiz, que você mais gostou, que você gostaria de ter aí na sua casa, ou qual foi a compra mais bizarra, que tipo, pra quê, Michelle? Também não esquece de me seguir nas redes sociais, pra acompanhar todas as viagens, em todos os meus dias, dias, e testando máscara, e falando de produto que eu comprei, e testando comida, e decorando a casa, e usando a torneira. E também não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não tá inscrito, dá um like nesse vídeo, porque likes são importantes, eu acho que você já deve saber, todos os seus youtubers devem falar isso, então eu tô te lembrando pra deixar um like, dessa forma o YouTube sabe que você gosta do meu conteúdo, e vai indicar outros vídeos meus, conforme eu for publicando, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo, e tchau! E aí E aí You got me down again